O que é trigo? Será que Deus está falando de gente? Será que Deus está falando de pessoas? O que a gente pode condenar? Vai achar que a gente pode... Ah, esse aí não presta, esse aí não serve para ir para o céu não, esse aí não serve para ir para o inferno. Muitas vezes a gente acha muito dono de Deus, e fala assim, eu tenho meu Deus, eu sou o maior, eu tenho Deus. Esse povo vai, pode morrer, pode ir para o inferno, achando que a gente é maior que alguém, a gente não é nada, a gente é pão da terra. Mas em nome de Jesus, Deus nos faz mais que vencedores, amém? Olha a Deus! Aleluia! É forte isso que ele falou. Aleluia! E eu fico meditando, e aquela palavra de Jonas ficou batendo na minha cabeça toda hora. Aleluia! Você não precisa falar muita coisa não, irmão. É muita ousadia você chegar no ônibus lotado e falar, Jesus te ama, aleluia! E começar aquela pregação. Mas Deus não quer muito de você não. Às vezes você vai no posto de gasolina, às vezes você vai no mercado, às vezes você encontra qualquer pessoa. Você pega o troco lá do mercado e fala, Jesus te ama, ele se importa com você. Olha a Deus! Aleluia! E é uma flecha no coração da pessoa. Já que ele já é uma oportunidade, uma semente que você lançou. Não importa se é uma terra árida, não importa se é uma terra fértil, mas é uma semente que você lançou. Se vai germinar ou não, basta a pessoa querer. Mas você faz a sua parte, amém? E eu creio que o inferno vai ficar vazio em nome de Jesus. Aleluia! 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 Eu queria ir para o telefone com a Thaís, amém? Aleluia! Amém? Amém! Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto